Alô povo do carnaval, aqui é Jaime Machado da página Ligados no Carnaval e hoje eu estou aqui com Fábio Moreno, o primeiro convidado do novo projeto que vai ser sucesso em Belém do Pará e no Brasil. Fábio Moreno, Belém dos grandes carnavais vai ser o bicho, não vai? Com certeza, a gente já na gravação aqui já sentiu o astral, o clima, nos batidores as lágrimas escorrendo, aqueles que amam o carnaval, aqueles que são amantes do carnaval, aqueles que vivenciaram uma época do carnaval, antigamente uma época áurea do carnaval e os que estão hoje, estão vivenciando, os que passaram por todas essas etapas até o presente momento, não tem como não se emocionar já. Belém dos grandes carnavais reserva fortes emoções para o povo do carnaval. Com certeza, obras imortalizadas, obras de grandes poetas paraenses que escreveram com muito amor para as agremiações aqui, as alas de compositores que hoje pouco se vê nas agremiações também foram retratadas no quadro, e a interpretação dos outros intérpretes que por aqui vão passar, é coisa assim realmente marcante, é emocionante. Eu tenho certeza, amantes do carnaval, todos vocês que prestigiam essa página ligada no carnaval, temos que valorizar, abraçar o que esses rapazes vêm fazendo, o que o Valdemir, o que o Jaime vem fazendo pelo carnaval paraense, porque isso é mais do que um resgate, gente, isso aí é a alma do nosso carnaval. Eu, em nome dos intérpretes de samba de rede, dos músicos, agradeço, Jaime, muito obrigado por você nos dar essa oportunidade, o carnaval paraense agradece, estamos juntos aí, sempre o que você precisar, para a gente fortalecer, porque a bandeira é uma só. Ligados no carnaval, aguarde porque vem aí Belém dos Grandes Carnavais. Solte a voz que vem do seu coração. Ligados no carnaval! Ah, moleque! Jogou na frente! Um abraço! Tchau, 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 tchau!